A bainha invisível é o tipo de costura que você vai usar muito no seu dia a dia. Para fazer uma calça, comece medindo o comprimento desejado na pessoa. Com essa medida em mãos, marque a calça. Acrescente 4 centímetros e risque, para o corte não sair torto. Corte a sobra. Retire a mesa extensora de sua máquina Singer e ajuste na costura Zig Zag, com largura de 3 milímetros e comprimento de 2,5. Isso impede que o tecido desfie. Vire a peça do avesso e dobre a barra sobre a marca, alfinetando. Faça mais uma dobra na mesma medida, deixando uma sobra de aproximadamente 5 milímetros. Coloque em sua máquina Singer a sapatilha para bainha invisível. Selecione o ponto de barra invisível, com comprimento de 2 milímetros e largura de 3. Coloque a peça na máquina e alinhe a sapatilha com a borda do tecido. Costure devagar, para não danificar a peça. Agora, basta retirar os alfinetes, que sua calça está preparada para o uso. Acesse cinger.com.br para ver outras dicas e acompanhar nossos lançamentos e novidades.